Comemorar o mês de junho é um hábito antigo em várias partes do mundo. Antes do nascimento de Jesus, os povos pagãos do hemisfério norte celebravam o solstício de verão, o dia mais longo e a noite mais curta do ano, que lá acontece em junho. As festas aconteciam para pedir a fertilidade da terra e garantir boas colheitas nos meses seguintes. Com o advento do cristianismo, a igreja incorporou a tradição de festejar o mês de julho no século VI. E os ritos da festa do dia do solstício, que era 21 de junho, passaram para o dia do nascimento de São João Batista, que é no dia 24 de junho. Mais tarde, no século XIII, foram incluídas no calendário litúrgico as datas comemorativas de Santo Antônio no dia 13, São Pedro dia 29 de junho. É por isso que esses três santos são os padroeiros das festas juninas. Santo Antônio nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. Aos 15 anos, entrou para um convento agostiniano e em 1220 trocou o nome para Antônio, ingressando na ordem franciscana. Lecionou teologia em várias universidades europeias e morreu em 13 de junho de 1231, a caminho de Pádua, na Itália. Padroeiro dos pobres, é também invocado por muitos para achar objetos perdidos. São João Batista é filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, a mãe de Jesus. Diz a Bíblia que foi ele quem batizou Jesus Cristo com as águas do Rio Jordão. Daí vem o nome Batista, ou batizado. É o mais famoso dos três santos do mês de junho, tanto que as festas juninas também são conhecidas como festas joaninas em sua homenagem. É usualmente representado pela figura de um menino com um cordeiro no colo, já que teria sido ele quem anunciou aos homens a chegada do Cordeiro de Deus. As festas de São João são muito populares no Brasil. É protetor dos casados e enfermos, protegendo contra a dor de cabeça e de garganta. São Pedro nasceu com o nome de Simão, foi chamado de Cefas, pedra em aramaico, por Jesus, por sua liderança. Foi executado por ordem do imperador Nero entre os anos 64 e 67 da era cristã. É visto como o primeiro papa da igreja e, segundo a tradição católica, foi nomeado o chaveiro do céu. É atribuído a ele a responsabilidade de fazer chover e mudar o clima. Podemos olhar para eles como três homens que, no seu tempo, tiveram mesmo com muitas dificuldades, a coragem de proclamar Jesus Cristo a todos os povos e nações. Santo Antônio, São João e São Pedro, roguem por nós.